Assista agora no APTV, Receita de Família. E o Receita de Família de hoje traz uma youtuber, André Nakamura, que vai ensinar um biscoito casadinho, fácil de fazer, né André? Ah, é muito fácil, tem sabor de casa de vovó. É isso aí, tá no seu canal no youtuber, Dica da Naca? Sim, com certeza, está lá, só fazer uma visitinha lá. Então dá uma olhadinha, tem um monte de receita gostosa, mas hoje ela é nossa e você anota aí os ingredientes, porque a criançada tem certeza que vai gostar muito. Biscoito casadinho com recheio de doce de leite. Para a massa, você vai precisar de 2 xícaras chá de farinha de trigo, 2 xícaras chá de amido de milho, 1 xícara chá de açúcar, 250 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 1 ovo, 1 colher chá de baunilha. Para o recheio, vamos utilizar 250 gramas de doce de leite cremoso, 1 xícara chá de açúcar refinado para decorar. Bom, vou começar com a massa, né? Vou colocar primeiro a manteiga. Pode ser margarina ou tem que ser manteiga mesmo? O mais gostoso é a manteiga, né? Quem não tiver, pode colocar. Tá bom. Mas o mais gostoso mesmo é a manteiga. É a manteiga, né? É o que dá aquele saborzinho, né? Na massa. Vou colocar o ovo, a baunilha e o açúcar. Põe tudo de uma vez. Isso. Tá. Eu tô usando uma luva para facilitar, mas você em casa não precisa. Pode usar com as mãos, mesmo como tá acostumado a fazer em casa. Vou misturar. Vai ficar uma massinha bem molinha. Eu vou colocar um pouquinho do amido de milho, um pouquinho da farinha e mexer mais um pouquinho. Mas é gostoso, né? Botar a mão na massa. Ai, é uma delícia. É uma terapia. Cozinhar é uma delícia. É como brincar de massinha. É verdade. É voltar a ser criança. Eu acho que se você devia fazer aí com a sua filha, com a sua netinha, né? Eu vou fazer com a Júlia. Ah, lá. É o restante da farinha. Tá. Vou mexendo. O próprio calor das mãos vai dando a liga na massa. Então, Vânia, agora, olha só, a massa já está pronta. Esse é o ponto. Ela fica desfrutando das mãos. Olha só, fica bem amanteigada. Agora é só abrir entre duas folhas de plástico com rolo. Bom, agora é só tirar um pouquinho assim do plástico, né? Para desgrudar e cortar com um cortador. Esse é um aro de dois centímetros de diâmetro. É só fazer assim e colocar direto na assadeira. Agora é só levar ao forno médio por 20 minutos. Quantas unidades rende essa receita? Sem biscoitinhos. Forno, então. Isso. Nosso biscoito já está assado. E qual é o ponto dele? Então, ele tem que ficar branquinho e tem que ficar douradinho, levemente dourado embaixo. Senão ele fica muito seco, né? Fica muito seco. Se deixar assar demais. Isso. E agora, é só rechear? Só rechear. Então, ó, vou colocar o recheio aqui. Quem não tiver uma manga de confeiteiro, pode fazer com uma espátula mesmo. Uma pequena porção. Vai colocar outra aqui para fechar. Hum, já estou com água na boca. E passar aqui no açúcar. Fácil. Fácil. Bem simples. Agora é a parte mais gostosa do programa, gente. Vamos experimentar esse biscoito casadinho. Gostou. Menina, mas isso é bom. Muito gostoso. Pode fazer em casa. Eu indico. E também a Andréia Nakamura indica, porque ela é youtuber de um canal bem bacana. Dica da Naka. É isso aí. Parabéns, viu? Obrigada. Beijão, tá? Volte sempre. Volte quando puder. Fica aqui comigo para a gente encerrar o programa. Eu vou ficar comendo essa delícia. E mandando um beijão para você e para toda a família. Uma excelente semana. Fique com Deus. Beijo no seu coração. E siga a gente aí pelas redes sociais. Está tudo aí embaixo para você dar uma olhadinha. Super beijo. Tchau. Hum... Menina. Hum...